Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Turma, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana, né? Os nossos trabalhos nessa segunda-feira, falando sobre uma das grandes polêmicas desse final de semana, que foi o lance envolvendo o Nicola Yacht e o dono do Phoenix Suns, Matt Ishibuya, né? É o seguinte, ontem tivemos o jogo 4 da série entre Phoenix Suns e Denver Nuggets. O Phoenix conseguiu, venceu Denver, empatou a série e o lance que acabou marcando a partida foi uma treta envolvendo a estrela do Denver Nuggets e o dono do Phoenix Suns, o Matt Ishibuya, né? O lance rolou ali no terceiro quarto, né? Onde o Josh Okoge, ala do Phoenix Suns, pulou em direção à torcida para tentar recuperar uma bola e a bola acabou parando nas mãos do Matt Ishibuya, o dono do Phoenix que estava ali na primeira fileira, né? Ele ficou ali segurando a bola e o Nicola Yacht foi ali pegar a bola para reiniciar o jogo logo, né? O Denver estava perdendo, ele estava querendo ali, né? Acelerar um pouquinho o jogo e o Matt Ishibuya, ele se recusou a entregar a bola para o Nicola Yacht. O Yacht foi pegar a bola e ele ficou ali segurando. E aí, o Yacht, ele deu um empurrão com o braço esquerdo no Matt Ishibuya que fez ele cair sentado na cadeira. Depois disso, começou ali uma confusão, a torcida começou a xingar o Yacht, teve até um torcedor que empurrou o Yacht, esse torcedor, inclusive, foi retirado da quadra e esse empurrão do Yacht acabou rendendo para ele uma falta técnica e, segundo Kevin O'Connor, do The Ringer, pode acabar rendendo também uma suspensão. Exatamente, segundo o jornalista, existe uma chance muito grande do Nicola Yacht ser suspenso do jogo 5 por conta desse empurrão no Matt Ishibuya. O Kevin O'Connor diz que o que pode acabar ajudando ainda mais com que ele seja suspenso foi o report que a arbitragem fez sobre o lance no final do jogo. O Tony Brothers, que foi o árbitro principal, foi o chefe da arbitragem de ontem, ele reportou que o Nicola Yacht empurrou de forma deliberada o Matt Ishibuya, ou seja, na visão do Tony Brothers, o Yacht, ele quis ali realmente empurrar o torcedor e, pela regra, o jogador não pode empurrar, não pode agredir nenhum torcedor. Então, por conta da regra e por conta desse report da arbitragem, o Kevin O'Connor diz que o Yacht pode realmente ser suspenso do jogo 5. E isso acaba gerando diversas discussões, diversos questionamentos, como, por exemplo, o Yacht, ele errou em ter empurrado o Matt Ishibuya? Na minha opinião, sim. Ele errou, ele não deveria ter empurrado o cara. Não deveria, ele deveria ter se controlado. Só que, ao mesmo tempo, vale o questionamento do seguinte, o Matt Ishibuya também não errou em ter segurado a bola e não ter entregado a bola para o Yacht? Para mim, ele errou. Para mim, o Ishibuya também errou. Ele deveria ter entregado a bola para o Nicola Yacht. O Michael Malone, treinador do Denver Nuggets, ele até falou na entrevista coletiva que ele achou um absurdo o que aconteceu porque o torcedor estava querendo participar do jogo. Ele não queria deixar o jogo rolar. E aí, o repórter até questionou, não, Michael Malone, mas o torcedor em questão é o dono do Phoenix Suns. O Michael Malone falou, não importa. Independentemente de quem seja, o cara não pode participar do jogo do jeito que ele fez. Então, ao mesmo tempo que eu concordo que o Yacht errou, o Ishibuya também errou. Eu também acho que o Ishibuya errou. Os dois erraram completamente nesse lance. O que faz com que, na minha visão, essa possível suspensão do Nicola Yacht seja algo absurdo. Seja algo absurdo. Para mim, é um absurdo o Yacht ser suspenso de um jogo 5 de playoffs por conta desse lance. De novo, o Yacht, ele errou, mas não é como se ele tivesse empurrado o cara do nada. Não é como se ele tivesse empurrado o cara do nada. O Ishibuya, ele segurou a bola. Ele não quis entregar a bola para um jogador. Então, para mim, o Yacht não pode ser suspenso. Agora, se ele deve ser punido, aí beleza. Mas não com a suspensão, com uma multa. Quer punir o Yacht? Multa o cara. Mete 100 mil de multa para o Yacht. Beleza, agora suspender o cara de um jogo 5, para mim, é loucura. Para mim, é loucura. Se isso acontecer, vai ser um dos maiores absurdos dessa temporada. Na boa, é um absurdo. Não dá, não dá. Eu fico revoltado só com a possibilidade do Yacht ser suspenso. Para mim, é algo totalmente fora do tom o Yacht ser suspenso de um jogo 5 de playoffs por conta daquilo. Não dá. E eu vou dizer uma coisa. E eu vou dizer uma coisa. Se ele, se o Yacht tivesse feito a mesma coisa com um torcedor comum que não fosse o dono do Phoenix Suns, eu duvido, duvido que existiria a possibilidade dele ser suspenso. Eu duvido. Para mim, só está sendo realmente cogitada essa suspensão porque ele empurrou o dono do Phoenix Suns. Só por conta disso. Só por conta disso. O Yacht, ele falou uma coisa perfeita na entrevista coletiva. Eu achei que a NBA protegeria os jogadores, mas parece que eu estou errado. E é a visão que eu tenho. Se a NBA realmente suspender o Nicole Yacht, fica muito claro que a NBA não está nem aí para o jogador. Fica muito claro isso para mim. Então, assim, existe sim a chance do Yacht ser suspenso. Kevin O'Connor disse que existe sim essa possibilidade. e para mim, se acontecer, vai ser uma atrocidade. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acharia justa a suspensão do Yacht ou, assim como eu, você acharia um absurdo? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.